O Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais, no ano em que comemora 65 anos, organizou esse evento para prestar a sua homenagem às mulheres engenheiras de instituições parceiras e funcionários do sindicato, que ao longo do tempo tem contribuído para o fortalecimento das lutas da categoria e para a construção da cidadania neste país. Nós acreditamos em um mundo mais justo, nós acreditamos em relações de trabalho sustentáveis, nós acreditamos em relações de trabalho para a mulher iguais, equânimes para os homens, em relação aos homens também. Nós acreditamos em um mundo melhor. E acreditamos em um mundo melhor, não existe a mínima possibilidade de fazermos uma diferenciação entre homens e mulheres, muito pelo contrário. A Cíntia está ali no cantinho, a Cíntia é a engenheira recém-formada, formou-se no final do ano passado, e já está conosco desde 2010, final de 2010, fazendo o par do CENG Jovem. Eu espero que a Cíntia e as outras meninas, as outras mulheres estejam, possam seguir o caminho que vocês trilharam, o caminho que vocês traçaram, o caminho principalmente que vocês abriram. Agradeço ao convite, agradeço pela homenagem do CENG, e também ao CENG Jovem, porque eu tenho certeza que se não fosse o CENG Jovem eu não estaria aqui hoje. Comecei a participar, a entender o que era o sindicato a partir do CENG Jovem, e tenho certeza que hoje, a cada dia, está aumentando o número de engenheiras no Brasil e em Minas Gerais, e tenho certeza que o papel do sindicato, tanto do CENG quanto do CENG Jovem, é muito grande, que ainda há muitos desafios, e acredito que ainda há muito o que fazer, e o CENG e o CENG Jovem pode ajudar muito nisso. Eu queria, em nome de todas as homenageadas, agradecer profundamente, de coração, a homenagem que o CENG nos fez. E certamente o CENG foi parte e é parte da vida de todas nós, gastamos muitos anos e ainda dedicamos anos a essas lutas que aprendemos juntos com o CENG. E nós, mulheres, tivemos um papel importante aqui no CENG Minas, na construção. Era até engraçado, porque nós éramos, naquele período do fim dos anos 80 e início dos anos 90, vivíamos lutas muito importantes no país, foi logo depois da época das diretas já que a gente participou ativamente, e veio a luta da Constituinte. Talvez as mais novas não se lembrem, mas nós recebemos o nosso diploma e a carteirinha de engenheiro com o título era engenheiro, engenheiro civil, engenheiro mecânico, não importa se era mulher, não tinha gênero para a tua formação. Então todas as nossas carteirinhas eram com esse nome. E foi uma das reivindicações feitas na época da Constituinte, que a gente passasse a ter o feminino de engenheiro, afinal, nenhuma de nós era engenheiro, né? E desde a década de 90, que as mulheres hoje, vocês podem olhar suas carteirinhas de creque, nós somos engenheiras, não somos mais engenheiros. Foi uma luta travada naquela época, entre várias outras. A Petrobras não permitia concurso para mulheres trabalhar em plataforma, eu mesmo tenho uma colega geóloga que nunca conseguiu. Então todas essas lutas, várias de nós fizeram parte, ficamos assim muito contentes que uma nova geração esteja sumindo. Tem quase 15 anos que eu saí da diretoria do CENG, e acho que é importante fortalecer as entidades de classe sempre, as entidades tenham essa presença firme, fortalecerem as suas categorias, no sentido de uma busca por mais justiça, por mais igualdade e por mais fraternidade. Música Música